Queria aproveitar com você hoje aqui, falando bem de perto com todos vocês, sobre alguns vídeos que eu fiz no passado. Eu fiz um vídeo sobre ativadores comportamentais que pouca gente visualizou. Tá lá no YouTube, eu vou deixar o card dele aqui em cima agora, quero que você veja. E a importância disso, gente, eu queria chamar a sua atenção pra isso. O que são ativadores comportamentais? São palavras que a gente fala, que a gente profere, que geram em outra pessoa que ouve um comportamento. Ah, Romildo, mas isso é óbvio. Ok, quando você fala alguma coisa, quando você ouve uma música romântica, o que vem? Sentimentos bons na sua cabeça. Quando alguém fala alguma coisa boa pra você, isso gera um sentimento em você. Então, palavras têm muito poder. A própria Bíblia diz isso. E aí eu queria chamar a sua atenção pra isso, na saúde e segurança. O que você tem dito pras pessoas? Você que é chefe, você que é líder, você que é um formador de opinião, você que é um ponto de referência pra alguém. O que você tem falado? O que você tem feito? Aquilo que você fala, realmente, é aquilo que você quer que gere de comportamento nas pessoas? Romildo, mas eu não tô entendendo direito o que é isso. O que é palavras ativadoras de comportamento? Vamos com aquelas palavras clichês, jargões que a gente tem. Dá os seus pulos. Olha só, quando você fala isso pra alguém, dá os seus pulos e resolve. O que você tá dizendo pra ele nas entrelinhas? Ele pode fazer o que ele quiser pra poder, mas faça aquilo que pediu. Ah, Romildo, mas não foi isso que eu quis dizer pra ele descumprir nada, pra ele fazer errado. Eu só pedi pra ele dar os pulos dele. Então, isso é uma palavra que gera um comportamento diferente em cada pessoa. Tem umas que não geram nada, né, que a pessoa vai fazer certo, e outras que saem fazendo tudo errado. Palavras assim, olha, a empresa quer assim, você tem x minutos pra fazer isso, é urgente tudo. Você já notou que tudo é urgente? O cara pede um relatório, é urgente. O cara pede... Você sabe a diferença entre urgência e emergência? Vou fazer até um vídeo disso depois, não vou explicar aqui agora, não. A diferença de urgência e emergência. Então, a gente tem que parar de falar, tudo é urgente, urgente, urgente. Poxa vida! Aí o cara sai correndo, fazendo tudo, aí para de raciocinar, de checar. Isso é importante. Quando alguém pede alguma coisa pra você, o que você quer fazer? Você quer dar a melhor informação, a informação mais precisa. Você precisa de tempo. Claro que não é um tempão, é o tempo suficiente pra você checar uma informação e passar. Então, dependendo do jeito que a pessoa pede e fala, você fica o quê? Bilolado. Você fica, nossa, o que eu faço agora? O chefe quer? É sempre assim. Então, cuidado com as palavras. Pensa como que a pessoa vai reagir. Ou melhor, quando você der uma ordem, cheque. A gente fala do feedback, né? O que é um feedback? Predica uma amiga numa reunião de semana dizendo que feedback é uma palavra que se originou na NASA. Que os primeiros voos da NASA foram não tripulados. Então, eles tiveram um problema porque faziam alguns comandos lá e como que sabe se deu certo? Ninguém tinha como responder. Então, aí eles começaram a criar e criaram essa palavra. Que todas as vezes que mandavam comando, queriam saber o retorno. O que que resolveu, se deu certo, se deu errado. Então, é o feedback. O retorno de volta. O que que você entendeu. É isso. Não é o feedback que a gente costuma falar. Ah, quando o chefe chama pra feedback, a gente fica até tremendo porque com receio que, na realidade, não é uma coisa muito boa. Foi atrelado a uma coisa ruim. Mas, eu queria chamar a sua atenção. Que palavras você tem dito na saúde e segurança? Você que é gerente, você que é chefe. Eu tô falando de maneira geral, gente. Na produção, na operação, na saúde e segurança, nos vários departamentos de engenharia. Seja o que for. Quais palavras você tem dito? E quais comportamentos você tem gerado nos seus subordinados? Nos seus pares? E quais comportamentos você queria, na realidade, obter? Converte, seja transparente. É isso que a gente espera. Comportamentos transparentes, diálogos francos. Sem medo, sem receio de não ser aceito. Daquela ideia assim, não seja melhor. Mas, seja transparente. Isso faz toda a diferença na saúde e segurança. Então, eu quero incentivar você a ver esse vídeo. Ativadores comportamentais que eu fiz. Mais esse que eu tô falando com você, compartilhe. Assine o meu canal. Dê o like nos vídeos. Tem muitos vídeos como esse, falando de temas importantes. Que, na realidade, a segurança começa aqui. São os comportamentos. É aquilo que a gente aprende. Aquilo que a gente põe em prática. Segurança é assim que se faz. E nós fazemos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.